Fala com a gente, que eu sou a Nath. E a sua Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar como a Cube Entertainment destruiu todos os seus grupos. Sim, gente, a gente sabe que agora as coisas voltaram à tona, do tanto que a Cube é ruim. Com o Celci e o The Idol sofrendo descasos horrorosos, tanto com a Yudin praticamente anunciando o possível desvende do Celci no futuro próximo, se as coisas não forem revertidas no futuro, quanto a saída da Sujin do The Idol, que a gente fez vídeo domingo passado no canal. Então vai dar uma conferida pra você entender tudo o que aconteceu com o que a gente gosta de chamar de a expulsão não oficial da Sujin do grupo. Mas, pra você que chegou agora no K-pop, ou talvez só seja estendo esses grupos mais a terceira, quarta geração, talvez não lembre ou não saiba do tanto que a Cube é uma merda. Porque ela não destruiu só um grupo, ou dois, ou três, ou quatro, mas todos os grupos, todos os grupos que a Cube criou, a Cube teve um plano maléfico de destruição. E quando a gente pensa em empresas, empresas deveriam o quê? Ajudar seus atos, alevancar seus produtos, torcer por eles, vender o que você tá entregando pra audiência. Mas não, eles gostam de lançar um produto no mercado, um produto bom da porra, e acabar com os produtos. Então, vem com a gente aqui, nessa linha do tempo maravilhosa. Não maravilhosa, não é uma merda? Mas, pra vocês entenderem tudo o que a Cube já fez com todos os grupos lá, porque olha, são histórias horribilantes. Mas antes disso tudo, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, e comenta também aqui embaixo, que é muito importante, o YouTube valoriza demais comentários, gente. Já se engaja, por favor, nesse canal, gente. Se você caiu aqui, era obra do destino. Vamos aqui falar mal da Cube, mete o palo nessa ponta empresa, e vai seguir a gente nas redes sociais, porque não exige influenciador flopado no Instagram. Não existe isso, gente. Vai ajudar a gente nas redes vizinhas. As redes vizinhas são incríveis, e a gente é bem legal por lá também, então bora pro vídeo. Vamos começar falando de um grupo da segunda geração do K-pop, que é o Beast barra Highlight. A gente já contou essa história aqui no canal, mas tem um tempo já, que é a história sobre como todos os integrantes do Beast saíram da Cube. Gente, o Beast era um grupo de seis integrantes, que debutou em 2009, e eles eram assim, gigantescos. Eles batiam de frente com grupos da Big Three, de frente mesmo. Eles eram muito amados, é um grupo de muito renome no K-pop até hoje. E em 2016, a gente teve a saída de um dos membros, o Hyun-san. E como 2016 já fazia sete anos do contrato, era um momento de renovação, todos os cinco membros remanescentes do grupo falaram Não, não queremos renovar com vocês. E gente, pensa, pra um grupo inteiro não querer renovar com uma empresa, é porque não tá bom, é porque não tá legal, eles não tão gostando do que tá acontecendo ali. Não gosta de servir ninguém. Exatamente. E eles até entraram numa batalha judicial com a Cube, pra poder tentar manter o nome Beast. Não conseguiram, a Cube ganhou esse processo, infelizmente, mas logo depois eles lançaram o próprio selo, o Round Us Entertainment, e redebutaram como Highlight. Continuaram aí com a mesma line-up, inclusive o último comeback do Highlight, Not The End, o maior, um dos maiores comebacks do ano. Deu o fecho em todo mundo e mostrou que a segunda geração nunca morreu e está aqui para sempre. Então vai dar uma conferida, que os meninos são absolutamente tudo na terra. Mas pra vocês terem uma ideia, se todos os membros optaram por sair da empresa, você acha que boa coisa tava rolando nos bastidores? Não tava, gente, porque em time que tá ganhando a gente não mexe, né? E pra não sofrer um block-leash, né, aquela coisa que a gente sabe na Coreia, que as empresas impedem, né, os atos de irem pras TVs e pra programas e afins, eles nunca falaram muito abertamente acerca de tudo que eles passaram, eles são bem mais sucintos quanto a isso, mas a gente já imagina o lado de cá que tem esse passado, né? Agora a gente tem que falar sobre o 4Minute, que foi um grupo muito bem sucedido também, conhecidas como as rainhas do Girl Crush, inclusive na época também do auge do 4Minute, elas batiam de frente com grupos como o 21 e o Girl's Generation, inclusive tem um win em específico das meninas, que foi um dos momentos mais surpreendentes do K-pop, onde elas levam na noite indo contra o 21 e o Sonny Oshide, e todo mundo ficou super surpreso, e é o grupo da Hyun Na, que ela redebutou uns anos depois que ela saiu do Wonder Girls, e assim, a má administração da Cube com o 4Minute sempre foi muito evidente, né? Sempre. E a gente tinha no 4Minute um grupo extremamente famoso na Coreia, e meses depois de elas lançarem seus maiores comebacks da carreira, crazy e hate, a Cube resolve fazer o quê? Dar desband no grupo. Do nada! Do nada! A galera, na época, sempre falava, ah, é porque só a Reuna é famosa. Nunca ninguém, nenhuma das meninas queria isso. Nenhuma das meninas queria isso. Inclusive, a Dion, ela veio falar algum tempo depois sobre o desband. Mesmo antes de começarmos a pensar sobre os caminhos que queríamos seguir individualmente, nossos contratos terminaram e foi muito caótico. Honestamente, parecia que estávamos sabendo do nosso desband pelas notícias. Nós não estávamos pensando em desband. Quando vimos as notícias, nós pensamos, ah, então isso que aconteceu. E começamos a arrumar nossas coisas. E como esse desband foi muito do nada, né? A galera sempre ficou tentando entender o que tinha acontecido. E uma das coisas que os internautas chegaram à conclusão é que a Cube só queria Reuna. Sim, ela só queria permanecer com a Reuna. Ela não estava interessada nas outras meninas, nem em promover. Mas assim, né? Então tá. Se você só queria Reuna, tá. Você só teve a Reuna. Eles fizeram bom uso da Reuna? Não, a gente não precisa nem explicar o que aconteceu com a Reuna e Don. Todo mundo está careca de saber. Don costumava ser o main rapper do Pentagon. A Reuna, a maior solista da Cube. Uma das maiores solistas da história do K-pop. A Reuna não ficou famosa por ser da Cube. Ela fez a Cube famosa. Esse é o nível de importância e relevância que a Reuna tinha dentro da Cube, ou deveria ter, e pro K-pop. E a gente já sabe tudo o que aconteceu. A gente tem vídeo da história dos dois. A gente tem perfil solo da Reuna. Momentos icônicos dos dois. Então Reuna e Don, o que mais tem nesse canal? É um dos casais mais celebrados do K-pop. E definitivamente o casal mais celebrado aqui no Natiza TV. Então você já sabe o que aconteceu. Os dois foram expulsos da Cube, convidados a se retirar depois de serem verdadeiros sobre o relacionamento deles de anos. Faziam parte do Triple Eight juntos. Era uma subunidade da Cube, eles vendiam muito pra Cube, eles eram super bem-sucedidos. O Pentagon tava vivendo os maiores anos da sua carreira depois de um explosivo viral que foi Shine. E do nada eles foram convidados a se retirar, do nada. Se eles não têm respeito pela maior solista que deu metade da fortuna que a Cube tem até hoje, o que dirão desses grupos que a gente tá vendo agora que são rookies, né? Não tem respeito nenhum. E o pior de tudo, quem cavou todo esse problema foi a própria empresa. Não foi algo que os fãs estavam pedindo, não é uma petição pra tirar um menino do grupo. Os fãs, inclusive, mesmo o Don sendo tecnicamente um rookie ainda, todo mundo tava aceitando. Obviamente tem as pessoas que se põem contra. Mas não era um choro público pra expulsão dos dois. Foi simplesmente uma traição da empresa. Sim, foi absurdo. Vamos falar agora sobre B2B. Pra quem não sabe, B2B é um grupo de sete integrantes que debutou em 2012. E, gente, eles são um grupo gigantesco. Eles sempre foram muito famosos também, muito fora da Coreia. E é um grupo que muitos de vocês devem conhecer também, porque eles participaram do Kingdom esse ano. E desde que o grupo debutou, eles sempre foram muito bem, eles sempre foram muito amados pela Coreia. O problema todo aconteceu ano passado, no final do ano passado, quando o membro, Irum, começou a ser investigado por uso de maconha. A gente explicou isso em um dos tretas do K-pop Party, alguma coisa que a gente fez recentemente. Mas, assim, ele também foi removido do grupo. A Cube pegou um dos maiores rappers que ela produziu, que já vendeu milhões de CDs e milhões de álbuns. E fez assim, olha, não vou dar nenhuma assistência pra esse menino. Ele que se foda pra lá. Obviamente, a gente sabe que as leis da Coreia são coisas absurdamente injustas, né? Pessoas que estupram mulheres pegam três anos de cadeia. E homens que fumam baseado durante um tempo pegam mais que isso. Não faz nem sentido. Não faz sentido nenhum. Mas, assim, você pega um artista que tá assinado na sua empresa e você não dá nenhum suporte. Nenhuma assistência, nada. E os membros do B2B também têm carreira solo. Então, no Irum, além disso, ele ainda tinha mais coisa pra Cube. Não só entregado coisas com o grupo, mas coisas solo também. E a Cube não ligou pra ele, cagou pra ele. Quando ele teve problemas, quando ele precisou da ajuda do respaldo da empresa, a empresa falou, não, só sai, vai embora. E, de novo, a gente sabe que quando a gente perde um membro, o grupo sempre volta um pouco baqueado. Então, a gente tem que ver o que vai acontecer quando os meninos voltarem a se reunir. Mas, assim, de novo, a gente vê o descaso. De novo, a gente vê que não ligaram, não vão ligar. Então, a gente fica com dó das melodies, porque elas estão tendo que ver isso. Falando em dó, a gente também tem muita dó dos Chessires, que são as pessoas que fazem parte do fandom do CLC. CLC é o go-group da Cube que debutou em 2015. Era pra ser a grande promessa da Cube pra tentar bater de frente. Não que necessariamente precisa haver rivalidade, mas você sabe, o produto da Cube pra tentar ir de igual pra igual os grandes go-groups da Big Three, da terceira geração. E CLC teve uma carreira, assim, marcada por má administração, cheia de altos e baixos. A princípio, elas debutaram com um certo número de integrantes, depois mais meninas foram adicionadas à line-up, elas faziam um tipo de conceito mais soft, depois só tava com uma coisa um pouco mais poderosa, confundindo um pouco a cabeça das pessoas que entraram pelo grupo com um conceito um pouco mais cute, depois se aproximaram do grupo com um conceito um pouco mais girl crush, mas eu acredito que depois de Rob Goblin, uma produção da Reunar, inclusive, que as meninas começaram a achar um pouco mais o seu nicho ali nas audiências internacionais, e, inclusive, durante uns bons dois, três anos, elas vinham numa crescida, assim, excelente. E o povo clamava, gente, as meninas são o momento, as meninas são ótimas, cadê o light chick delas? Um grupo multicultural, um grupo com meninas famosíssimas no K-pop, tipo a Sorn, tipo a Eugene, tipo a Sun Yon, várias pessoas que são, assim, idols, super top estrelas, aí é um que fez parte ali do Good Girl da Mnet, uma das maiores referências em rap do reality. Foi muito tempo a MC com Jenna do NCT, então não são meninas desconhecidas e ilustres, só que elas sempre tiveram um pouco de dificuldade, por causa de má administração da Cube, de ficar um pouco o seu pé no comercial nacional dentro da Corela. Já era um nome muito grande internacional, mas dentro da Corela elas tinham um pouco de dificuldade. Chegaram a ter o win, o no, chegaram a ganhar seu first winner, o povo clamava, cadê o light chick das meninas, cadê a produção das meninas, cadê um MV melhor trabalhado pras meninas e nada. A questão toda da Cube era que ela sempre tratava o CLC como o segundo grupo. A gente não precisa se preocupar com o CLC, ela é o segundo grupo. Toma os descartes aqui. Toma os descartes. A gente, inclusive, fez um vídeo falando sobre idols que foram maltratados pelas empresas, e a gente falou muito sobre o caso do CLC, a gente vai deixar o vídeo aqui pra vocês também, se vocês quiserem se aprofundar mais nisso. E, obviamente, todo esse descaso não ia culminar em coisa boa, né, gente? Em dezembro do ano passado, a gente teve a saída da AELC do grupo. Não só a saída, ela saiu processando a empresa por diversas coisas, inclusive dizendo que a Cube violou vários termos do contrato, inclusive de pagamentos pra elas. Outra coisa, Sorn produziu do próprio bolso o último comeback dela, ou, né, um debut solo, inclusive, que ela mesmo promoveu com a ajuda das redes sociais super bem trabalhadas dela no TikTok. E agora a gente teve a notícia que tava meio que todo mundo esperando quando foi anunciada a line-up do Girls Planet 999, o novo reality show da Mnet, que, obviamente, como é meio que um suquinho do produto, a gente já tava esperando que poderia haver idols debutadas, como tem um tanto, mas a gente não esperava que a gente fosse ver uma idol tão popular, como o caso da Eugene, que é membro do CLC, é a menina que mais tem tempo de treinamento dentro do CLC, é uma das meninas mais respeitadas da nova line-up do Girls Planet 999, e, nesse último episódio, ela chegou a comentar que, infelizmente, o CLC foi dismissed, ele foi dispensado. Como quem diz, nós não vamos dar nenhum fundo mais pro grupo, vocês que se virem, vocês têm o contrato, vocês ainda estão presos a nós, ou seja, tudo que vocês produzirem, a gente tem que receber uma parte, mas a gente já não vai mais bancar ou dar incentivo pro grupo ir pra frente. Então, coube as meninas, e suas assessorias, acredito eu, de ir procurar coisas pra elas fazerem, já que o grupo, tecnicamente, está dispensado. A gente não sabe o que vai ser do futuro do grupo quando vier a renovação do contrato no ano que vem, o que vai acontecer caso a Yudin entre e dê um boom no grupo. Fica aí. Tecnicamente, não é um desbende, mas cabe às meninas de reviverem o CLC e o fandom, e não mais a Cube. A Cube, literalmente, fez o quê? Lavou as suas mãos. Eu não quero, tô afim. Se vira. E, novamente, com a habilidade da Cube de falar se vira pras pessoas, a gente precisa falar da série da Sudin, do The Idol, né, gente? The Idol é um grupo de seis integrantes que debutou em 2018 e elas debutaram já no auge. Elas ficaram conhecidas como Monster Rookies. A gente fez um vídeo contando com mais detalhes de tudo o que aconteceu com a Sudin esse ano, o que culminou, né, na expulsão dela do grupo. A gente vai deixar aqui nos cards pra vocês verem essa história com mais detalhes. Mas a gente tá vendo agora, ao vivo, a Cube destruindo seus grupos. Porque a gente sabe que a saída de um membro, como a gente já disse, abala qualquer grupo. O que a gente tem que ver agora é como é que a Cube vai administrar o The Idol daqui pra frente, né? O que vai acontecer com essas meninas daqui pra frente. A gente tem que esperar e torcer pro melhor. E a gente viu que agora, esse ano, a Cube debutou o Lightsam, que é um grupo feminino de oito integrantes. E o que nos resta é torcer pra Cube não fazer cagada com essas meninas. Mas a gente, querendo ou não, a gente já espera o pior, né, gente? Porque com todo o histórico da Cube, a gente não consegue não se preocupar, não ter medo por antecipação, né? Gente, não foi um grupo. Foram todos. Foram todos. Ainda tem a Dinah nessa história. Se você quiser entender também, a gente vai deixar aqui nos cards a história da Dinah, que também era uma grande solista da Cube. Que a Cube fez o quê? Jogou pela janela. Falou tchau, tchau, não tô afim. Ao primeiro escândalo, ao primeiro sinal de problema. Tchau, tchau. Aqui vemos a Cube não sabendo lidar com crises, né, gente? Com esse vídeo, a gente pode concluir que a Cube só não está em estado de barril porque os artistas da Cube são muito bons. Incríveis. São incríveis, são maravilhosos. São pessoas rentáveis, que já deram muito dinheiro pra Cube. A Cube poderia estar aí fechada como uma TS Entertainment porque ela é tão péssima igual. Ame os artistas da Cube. A Cube é um lixo. Gente, pensa. Atualmente a pior empresa ativa do K-pop. Com certeza. Pensa que a Cube poderia ter atualmente na sua line-up. Beast, Four Minute, Hill Nars, as outras meninas do Four Minute tendo carreiras solos maravilhosas. Pentagon. Completo. CLC. Lightsam. G Idol. B2B completo. Imagina todas essas artistas, toda essa line-up atualmente da Cube. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo e não tem mais o que fazer. É só uma reflexão. Cube sucks. Sim. Um beijo. Amião.